E aí pessoal, mostrando pra vocês aqui como é que funciona o relógio Watch City Apple Watch Ou melhor, Apple Watch E aí City? E aí City? Estou escutando Qual é a classificação do Santos no Campeonato Brasileiro? O time Santos ocupa em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Série A Com 10 pontos depois de 4 partidas Qual é a classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? E aí City? Qual é a classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? O time Corinthians ocupa classificado em décimo segundo no Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Série A Com 5 pontos depois de 4 partidas Ok E aí City? Vai chover hoje? Sim, vai chover Ô City E aí City? Qual é a previsão de tempo para o final de semana? Veja como vai estar o tempo para este fim de semana E aí City? Que horas são? São 12 e 11 Ok pessoal, então viram aí como é que funciona Ô City E aí City? Pode ligar Para Maria José Para Maria José Qual você quer para Maria José? Esposa Qual eu devo usar para Maria José? O primeiro Ligando para Maria José Telefone celular Ok Ligando para Maria José E aí City? Sim Então aí pessoal Fica a dica se vocês quiserem comprar Esse relógio maravilhoso Ok É só pesquisar na internet Depois no meu site No meu canal Eu vou colocar O modelo dele Muito obrigado pela atenção Se inscreva no meu vídeo Ou no meu canal Compartilhe essa informação Uns a outros E um grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí